Eu ativei o modo foda-se a putara e a minha guarda Se isso fosse bom eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Te arrependo que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra e ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra e ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra e ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra e ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Joga na minha cara Na volta de amor e carinho Chama o Frog, que ele dá um jeitinho Que ele dá um jeitinho Aí, Everton Martins! Eu ativei o modo foda-se a putara e a minha guarda Se isso fosse bom eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Te arrependo que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra e ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra e ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra e ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra e ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, não vai sentar E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Na falta de amor e carinho Chama o Frog, que ele dá um jeitinho Que ele dá um jeitinho Aí, Everton Martins Eu ativei o modo foda da putara e a minha guarda Se isso se bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Te arrependeu que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta E ela joga